Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. O Senhor Jesus disse que antes que Abraão existisse, ele era. Ainda antes que houvesse dia, ele era. Nós sabemos que Jesus é o Verbo Eterno, que estava com Deus, que era Deus e sempre será. É o Cordeiro que foi morto e reviveu. É o Senhor este Verbo, essa rocha em que a nossa fé está embasada, amparada. Ele não oscila, não vacila, não muda. Jesus é imutável e com isso a sua palavra. Cremos que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará.